Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Power BI aqui do canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos dar continuidade à construção do nosso dashboard do Campeonato Brasileiro. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tô falando olha desse dashboard aqui que apareceu aqui do lado, que nós começamos a construir na aula anterior falando sobre tratamento de dados e ETL. Se você ainda não ouviu essa aula, eu recomendo que você clique no cartão que está disponível logo aqui acima, assista a primeira parte para dar continuidade na segunda aula, que é essa daqui. Vamos lá! Então eu já vou continuar aqui com o arquivo do Power BI que nós terminamos na aula anterior e agora nós vamos falar sobre a parte de construção de medidas, que é basicamente os cálculos que nós queremos exibir aqui no nosso dashboard. Nós vamos basicamente construir alguns cálculos de métricas relacionadas ao Campeonato Brasileiro de futebol, como por exemplo, a pontuação do time, saldo de gols, gols feitos, gols sofridos, vitórias, empates, derrotas, percentual de aproveitamento e por aí vai. E depois na aula seguinte nós vamos colocar tudo isso na parte visual aqui do nosso relatório. Então nós vamos começar inserindo uma tabela para armazenar todas essas medidas e tornar o nosso arquivo de Power BI mais organizado. Então eu vou começar clicando aqui no menu página inicial, vou clicar em inserir dados para criar uma tabela vazia. Essa tabela vai se chamar medidas e agora eu vou clicar em carregar. Tudo isso para manter todas as medidas dentro de uma única tabela e ficar aqui mais organizado. Então agora vai aparecer uma tabela aqui chamada medidas que tem apenas uma única coluna. Nós vamos manter esta coluna por enquanto até a criação da primeira medida. Depois a gente pode ocultar e aí você vai perceber que essa tabela vai ficar no topo da lista de tabelas. Vamos começar então criando a primeira medida. Vou clicar com o botão direito aqui em medidas, nova medida e nós vamos começar calculando nesta primeira medida a pontuação que cada time fez. Então vou chamar essa medida aqui de P e colocar aqui pontos entre parênteses para ficar mais descritivo e agora nós vamos calcular. Nós já temos lá na tabela que nós criamos na aula anterior de resultados uma coluna chamada P que tem a pontuação do time naquele jogo específico que pode ser 0, 1 ou 3 pontos. Se somarmos o resultado daquela coluna nós já vamos ter a pontuação total de todos os times e aí depois a gente filtra isso por time e vamos ter o resultado por equipe. Então vou colocar aqui olha a função sum, vou abrir parênteses e vou falar que eu quero somar a coluna P que nós temos lá na tabela de resultados. Basicamente este é o nosso cálculo, eu vou pressionar enter e agora eu já posso inclusive substituir esta coluna P que a gente havia colocado aqui na aula anterior pela medida explícita que nós criamos, que é a medida de pontuação. Eu vou colocar ela aqui em valores e pronto, já tem o mesmo resultado aqui a pontuação de cada equipe. No decorrer desta aula nós vamos criar as medidas e vamos colocar aqui neste gráfico para visualizar os valores calculados de cada uma dessas medidas. Então agora eu vou ocultar a coluna 1 que temos aqui na tabela de medidas para que a nossa tabela de medidas fique aqui no topo, indicando que é uma tabela que contém apenas medidas. Com o número de pontuação calculada, agora vamos calcular o número de jogos de cada equipe. Então vou clicar com o botão direito aqui em medidas, nova medida e vamos para a segunda medida aqui que vai ser a medida J e significa jogos. Basicamente para essa medida nós vamos utilizar a coluna com o ID do jogo. Lembra que um jogo tem dois resultados? Se nós simplesmente contarmos quantas linhas tem na tabela de jogos o resultado não vai ser o esperado e aqui está um dos grandes segredos da linguagem DAX que você vai aprender. Vamos primeiro fazer este cálculo e depois entender por que ele não funciona. Eu vou utilizar a função count rows e agora eu vou pegar aqui a tabela de jogos que nós já temos o nosso modelo. Eu vou pressionar enter e vou trazer esta informação aqui para o visual. Então eu vou tirar aqui a medida de pontuação e vou trazer aqui a medida de jogos. Então vou colocar aqui em valores e pronto. Note que apareceu 380 para todas as equipes, mas 380 é o número de jogos que teve o campeonato inteiro. Isso aconteceu por um detalhe muito importante que eu preciso mostrar para você lá na parte de relacionamentos. Então vou clicar aqui em modelo e perceba que nós temos essas 3 tabelas aqui relacionadas entre elas. Quando nós contamos quantos jogos nós temos, que é a quantidade de linhas na tabela de jogos, nós não conseguimos filtrar esta informação pelas equipes, porque pelo relacionamento a direção influencia. Então a tabela de equipes filtra resultados, mas ela não é capaz de filtrar a tabela de jogos, por causa da direção do relacionamento que estamos vendo aqui. Apenas a tabela de jogos é capaz de filtrar os resultados. Então neste caso o correto seria contar quantos jogos diferentes nós temos aqui na tabela de resultados e nós vamos utilizar a coluna jogo ID para fazer esta contagem. Então eu vou voltar aqui na parte de relatório, vou clicar aqui na medida de jogos e nós vamos substituir a função countRows pela função distinctCount, que conta quantos valores distintos existem uma coluna específica, que neste caso é a coluna jogo ID, que está na tabela de resultados. Eu vou pressionar tab aqui para completar e fechar o parênteses e agora vou pressionar enter. Agora nós podemos visualizar que todos os times fizeram 38 jogos e isso vai variar conforme o campeonato vai andando, então o número de jogos vai depender dos resultados já preenchidos lá na tabela de resultados. As próximas medidas que vamos criar serão simples somas para o número de gols feitos, sofridos e saldo de gols. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida e vamos começar calculando o número de gols marcados, que são os gols Pro ou GP. Vamos colocar aqui gols Pro como o nome dessa medida, vamos colocar igual e agora vamos fazer a somatória da coluna GP que nós temos lá na tabela de resultados. Eu vou pressionar enter e agora eu vou substituir aqui jogos para a gente visualizar o resultado pelos gols Pro. E pronto, já conseguimos ver aqui que o melhor ataque do campeonato foi do Flamengo com 69 gols seguido do Atlético Mineiro com 67 e o Sport foi o time que menos fez gols aqui com 24. Agora nós vamos criar os gols sofridos, vamos ver qual foi a pior defesa. Então vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida, vamos chamar aqui de GC ou gols contras, que é a terminologia utilizada para esse tipo de métrica e agora vamos somar a coluna a medida GC que nós temos lá na tabela de resultados. Vou pressionar enter, vou substituir aqui a medida GP pela medida GC. Pronto, já podemos ver que a Chapecoense tomou 67 gols, disparadamente a pior defesa do campeonato. E na ponta oposta temos aqui o Atlético Mineiro com 34 gols e a defesa menos vazada. Vamos agora calcular o saldo de gols considerando a diferença entre os gols sofridos e os gols feitos. Então vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida e vamos calcular o saldo de gols ou SG. Vamos colocar aqui saldo de gols e somar a coluna SG que nós também criamos lá na tabela de resultados. Vou fechar parênteses aqui, pressionar enter e agora vamos substituir aqui o GC pelo SG. Pronto, nós já conseguimos visualizar aqui que Atlético Mineiro e Flamengo ficaram empatados com o melhor saldo de gols, 33 e na outra ponta podemos ver aqui a Chapecoense com menos 40 gols de saldo, né? Teve uma defesa muito vazada aí e não conseguiu fazer tantos gols. Vocês perceberam que quando temos um tratamento de dados bem elaborado, a criação de medidas fica muito mais fácil, sem precisar ficar criando cálculos de dados mirabolantes, imagine você tentando criar todos esses cálculos considerando apenas a tabela de jogos, sem separar os resultados em linhas diferentes e mantendo informações iguais na mesma coluna, como por exemplo, a informação da equipe ou da pontuação e do saldo de gols. Por isso, lembre-se, o ETL é uma das etapas mais importantes do seu projeto de análise de dados. Vamos dar continuidade aqui aos próximos cálculos. Agora nós vamos calcular o percentual de aproveitamento. Eu vou clicar aqui com o botão direito feito em medidas, nova medida e vamos criar aqui percentual de aproveitamento. O percentual de aproveitamento é basicamente quantos pontos um time fez em relação ao total de pontos que ele poderia ter feito. Então o que nós temos que fazer é pegar o número de pontos desse time e dividir pela quantidade de jogos que ele fez vezes três pontos, que é a capacidade máxima de pontos por jogo. Então vamos criar aqui a medida calculando a pontuação e dividindo esta pontuação pelo número de jogos, então vou abrir parênteses aqui e pegar o número de jogos, vezes três pontos e vou fechar parênteses. Vou pressionar enter aqui agora e vou formatar essa medida em percentual e vou colocar aqui uma casa decimal. Agora nós vamos remover a medida do saldo de gols e colocar o percentual de aproveitamento. Podemos visualizar aqui que o percentual de aproveitamento do melhor time foi 73,7%. Já o pior time aproveitou apenas 13,2% dos pontos que ele poderia ter feito. Bom, agora que nós já calculamos as medidas mais diretas, vamos para os cálculos onde vamos precisar aplicar algum tipo de filtro. Neste caso, vamos começar calculando o número de vitórias, empates e derrotas. Se analisarmos a nossa tabela de resultado, nós não temos essa informação de empate, vitória ou derrota para simplesmente agregar e eu poderia ter feito isso no tratamento de dados. Mas agora nós vamos utilizar as informações que nós temos e o que nós vamos fazer é verificar se o time fez 0, 1 ou 3 pontos em cada uma dessas situações. Então, para calcular a quantidade de vitórias, o que nós temos que fazer é verificar quantos jogos o time fez 3 pontos. O mesmo vai acontecer com os empates quando tiver um ponto ou com as derrotas no caso da pontuação estar zerada. Então vamos começar calculando as vitórias. Eu vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida e agora eu vou chamar essa medida de V que são as vitórias. Vamos calcular aqui então utilizando a função calculate, pois eu quero aplicar um filtro extra na agregação que vamos fazer. Então vou pegar aqui a função calculate e vou falar que eu quero calcular o número de jogos, basicamente, onde a coluna P da tabela de resultados seja igual a 3. Então eu vou utilizar a função filter, vou falar que eu quero filtrar a tabela de resultados e o meu critério para o filtro é basicamente onde na coluna P, que nós temos lá nesta tabela de resultados, tem que ser igual a 3. Eu vou fechar parênteses da função filter, eu vou fechar o parênteses da função calculate. Vou pressionar enter e agora eu vou verificar isto aqui no visual que nós temos. Então vou substituir aqui o percentual de aproveitamento, trazer o número de vitórias e já podemos visualizar que temos aqui 26 vitórias para o Atlético Mineiro e apenas uma única vitória para a Chapecoense. Com essa mesma estrutura vai ficar fácil calcular os empates e as derrotas, basta substituir aqui o critério na pontuação. Então eu vou copiar esta medida aqui como um todo, vou criar uma nova medida, vou colar aqui e agora eu vou substituir aqui as vitórias pelos empates e vamos colocar aqui que no caso de um ponto seja considerado empate. Vamos pressionar enter, vamos substituir aqui agora para visualizar os empates e já conseguimos ver aqui que os times que mais empataram neste campeonato foram Ceará e Cuiabá com 17 empates cada um. Agora vamos calcular as derrotas, então eu vou criar mais uma medida, vou colar aqui mais uma vez a expressão que nós copiamos da medida anterior, vamos chamar aqui as derrotas de D e vamos colocar aqui que são consideradas derrotas onde a pontuação seja zero. Vou pressionar enter e pronto, eu já posso colocar aqui no meu visual o número de derrotas e já consigo ver que a Chapecoense foi derrotada 25 vezes. Um outro tipo de métrica que pode ser interessante é o número de gols como mandante ou visitante, aqueles gols que os times fazem jogando em casa ou fora de casa, que basicamente vai estar naquele gráfico de dispersão que nós vimos no dashboard finalizado. Então vamos criar mais essas duas medidas, então vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida e agora nós vamos calcular aqui a quantidade de gols que o time fez como mandante. Então vamos chamar aqui de GM goals mandante e vamos fazer o seguinte cálculo, vamos utilizar a função calculate e para calcular quantos gols o time fez nós vamos utilizar a medida que nós já criamos que são os gols pró, são os gols marcados. Vou colocar aqui agora o filtro na tabela de resultados, então vamos filtrar aqui a tabela de resultados onde a coluna do mando seja igual a mandante. Vamos fechar parênteses da função filter e vamos fechar o parênteses da função calculate, eu vou pressionar enter e agora nós vamos simplesmente substituir aqui e visualizar quantos gols que cada time fez como mandante. Então já posso ver aqui que o time que mais fez gols como mandante foi o Atlético Mineiro com 42 e Chapecoense Sport fizeram apenas 13 gols jogando em casa. Vamos calcular agora os gols como visitante, então vamos copiar aqui esta medida, criar uma nova medida, vamos colar e calcular aqui os gols como visitantes, GV. Então vou colocar aqui gols visitante e substituir aqui o mando para visitante, vamos pressionar enter e vamos colocar aqui para ver qual time fez mais gols jogando fora dos seus domínios. Podemos ver que o Flamengo fez 38 gols e o segundo time foi o Red Bull que fez 27 gols jogando fora de casa. Agora para finalizar esta aula nós vamos calcular a medida mais complexa que é a posição de classificação do time, ou seja, nós vamos fazer um ranking. Mas lembrando que este ranking tem que seguir alguns critérios de desempates que estão considerados no regulamento do campeonato. Então basicamente o time que fizer mais pontos vai ser o campeão, mas em caso de empate vamos considerar o número de vitórias como desempate, na sequência o saldo de gols e depois o número de gols marcados. E isso tudo está previsto já no regulamento do campeonato. Vamos primeiro trocar este visual que nós estamos utilizando por uma matriz. Então eu vou clicar aqui para transformar em uma matriz e vou colocar aqui o número de pontos que o time fez. Então eu vou tirar aqui os gols do visitante, vou trazer a pontuação. Neste caso podemos perceber que se considerarmos apenas a pontuação no ranking nós poderíamos ter alguns empates. Como por exemplo aqui Internacional e São Paulo que acabaram com 48 pontos, Ceará e Santos com 50, América Mineira e Atlético Inês com 53 e assim por diante. Então temos que considerar os critérios de desempate que seriam na ordem o número de vitórias. Depois nós teríamos que colocar o saldo de gols e por fim como o terceiro critério de desempate, número de gols marcados ou gols pró. Então se compararmos por exemplo entre Ceará e Santos, o Santos fez 12 pontos e o Ceará 11. Então o Santos fica em uma posição melhor do que o Ceará. Vamos ver como podemos fazer esta medida. Eu vou clicar aqui com o botão direito em medidas, nova medida e nós vamos criar aqui a medida de classificação. Nós vamos utilizar a função RankX para fazer este cálculo. Nesta medida nós temos alguns parâmetros que vamos precisar informar. E o primeiro deles é a tabela que nós queremos rankear. Depois a expressão e temos mais alguns argumentos opcionais. A tabela é basicamente a tabela de equipes. Porém como nós já estamos aplicando um filtro na tabela de equipes aqui no visual, considerando o nome da equipe, nós precisamos remover este filtro, ou seja, eu preciso considerar todas as equipes dentro deste ranking. Porque não tem como eu falar a posição de um time se eu não considerar as equipes como um todo. Então nós vamos colocar aqui no argumento de tabela a função all para remover qualquer filtro que exista aplicado na tabela de equipes. Vamos fechar parênteses e pressionar vírgula. A expressão é o cálculo que eu quero utilizar para rankear cada uma dessas equipes. Vamos começar colocando aqui apenas o cálculo da pontuação. Então vou colocar os pontos, vou fechar parênteses e pressionar ENTER. Agora eu vou trazer aqui a informação da classificação para essa tabela. Perceba que nós temos aqui agora classificações empatadas, como por exemplo o Ceará e Santos em décimo, nós temos América Mineira e Atlético Uniense em oitavo, e temos aqui também o Bahia e o Grêmio em décimo sétimo. E agora o que eu vou fazer é te ensinar uma técnica para criar critérios de desempate. Então eu vou clicar aqui na fórmula e vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar agora uma majoração para este cálculo. Então eu vou dar pesos diferentes entre as medidas de pontuação e vitórias, que é a segunda medida que deve ser considerada nesta classificação. Então nós vamos multiplicar aqui a medida da pontuação por um valor muito grande, por exemplo 10 elevado a 9, e isso vai dar um peso muito grande a pontuação. Agora o que nós vamos fazer é somar com a medida de vitórias. Então vou colocar aqui a medida de vitórias e vou pressionar ENTER. Quando nós fizermos este ranking já podemos visualizar aqui agora que alguns dos desempates foram desfeitos, mas ainda temos alguns como por exemplo América e o Atlético Goianiense que ficou em oitavo. Isso aconteceu porque também tem o mesmo número de vitórias. Então o que você precisa fazer é dar um peso um pouco menor às vitórias e acrescentar ainda um próximo critério de desempate. Então vamos multiplicar aqui agora por 10 elevado a 6 e vamos somar agora com o próximo critério de desempate, que neste caso é o saldo de gols. Então vou colocar aqui. Já vou fazer aqui multiplicação por 10 elevado a 3 e agora por fim eu vou somar com o último critério de desempate, que deve ser aqui o saldo de gols. Então vamos colocar aqui o SG, vou pressionar ENTER e vamos visualizar se temos algum time aqui agora empatado. Eu vou classificar aqui tudo pela coluna de classificação e agora podemos ver que não temos mais nenhum time aqui empatado. E poderia ainda haver algum caso de empate, mas consideramos que pela quantidade de critérios de desempate isso será extremamente improvável. Quanto maior a quantidade de critérios de desempate utilizados no seu ranking, menor a probabilidade de um empate ocorrer. Pronto, assim nós finalizamos todos os cálculos e medidas que nós vamos inserir no nosso dashboard, que será a construção visual da nossa terceira e última aula dessa série. Se você está gostando do que viu até aqui, compartilhe esta série de aula com seus amigos para eles aprenderem também a criar o seu próprio dashboard do Brasileirão. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e caso ainda não esteja inscrito no canal, considere inscrever-se e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!